Toma ele, irmão. Já vi de tudo, mas essa daí no final, ó. Já vi de tudo, viu, nego? Mas essa eu nunca vi, não, viu, mano? Isso é doido, mano. Aí, tem gente que reclama ainda da vida, aí, ó. Isso é louco, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, pensa que é fácil?